Fala pessoal, vídeo novo pra vocês. Antes de começar esse vídeo, queria que você já viesse aqui embaixo, se inscrevesse no canal, deixasse seu like, compartilhasse com o máximo de pessoas que você conseguir pra que mais pessoas possam ser abençoadas através desse louvor. O louvor de hoje é Onde Está Deus, a versão do Amaro Henrique. Então é isso aí, assiste o vídeo, espero muito que você seja abençoado. Coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio, e o que falta em nós é o amor, se não tem perdão, não tem amor, se não tem amor, aonde está Deus, a começar Deus. Coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio, e o que falta em nós é o amor, se não tem perdão, não tem amor, se não tem amor, aonde está Deus, aonde está Deus. Aonde está Deus, aonde está Deus. Alça a Deus Se eu não consigo nem perdoar Quem me ofendeu Alça a Deus Se eu não consigo fazer o bem Sem olhar a quem Aonde está a Deus? Se eu não consigo encender a mão Ao meu irmão Aonde está a Deus? Muito se fala Um pouco se vive Muitos perguntam Ninguém responde Onde está a Deus? Onde está a Deus? Onde está a Deus? Onde está a Deus? Meu Facebook É isso Espero muito que você tenha sido abençoado Através desse louvor Tamo junto Até a próxima